Olha a mamãe! Aê! Tchau! Segura bem! É a primeira motocada! Vamos, Big? Vamos! Uuuu! 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 Olha o jeito! O jeito dele, a cara dele! É! Uuuu! Nossa! Dá uma buzinada aí, Popão! Agora vem a pé! Vem a pé! Vem a pé! Não, você já foi! Mas o Popão prometeu que o Popão... Não, não! Outro dia! E aí? 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 E aí?